É só ela aparecer que já bate um desespero. Odiada pela maioria das pessoas, as espinhas podem causar um grande estrago. Mas o JB apresentou procedimentos indicados para tratar as temidas espinhas. Quando você já vê aqueles cravos, que são os comedões, você já tem que procurar ou um esteticista para fazer uma limpeza de pele, ou um dermatologista também. O dermatologista vai poder passar medicamentos via oral, que é o que nós esteticistas não podemos. O que a gente pode fazer? Que são os pilins químicos, com os ácidos, a limpeza de pele, tem o pilim de diamante, que é uma esfoliação mais abrasiva. Então, viu que já tem aqueles cravinhos ou aquelas espinhas pequenininhas, já tem que procurar um tratamento já. A Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres de Nova Lima, realiza neste momento um cinema ao ar livre na Praça Bernardino de Lima. O objetivo do evento é comemorar os 10 anos da lei Maria da Penha. Esse evento, ele parte da ideia da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, através da AMA. A proposta do Mulheres em Cena é a gente poder projetar aqui na praça, ao ar livre, um documentário feito por mulheres, do qual faremos algumas reflexões sobre esses 10 anos da lei e o que de fato temos a comemorar nesses 10 anos. Qual mulher não adora um brinco, pulseira ou gargantilha? E é por isso que as bijuterias são sempre estimadas e prometem realçar o visual. E a gente mostrou qual vai ser a tendência na próxima estação. Tudo que for bem colorido, né, é bem maxi brincos, maxi colares, tudo bem grande, bem colorido. Verão, bem a cara do verão mesmo, né, verão é alegre, verão é cor, né, alegria. Material resina, acrílico, cores alegres e fortes e materiais bem leves. O Ponteio Lar Shopping se tornou cenário de uma exposição de carros antigos. Apreciadores de grandes relíquias podem conferir até domingo modelos da década de 20 à década de 70. O especialista automotivo Boris Feldman vai marcar presença no encerramento, com uma sessão de autógrafos em seu livro Noiva Mecânica. Venham todos ao Dream Cars, aqui no Ponteio Lar Shopping, numa parceria com o Clube de Veículos Antigos de Nova Lima. Tenho certeza que sairão todos encantados com os modelos que encontrarão aqui, no horário de funcionamento do shopping, até sábado, de 10 às 22 horas, e no domingo das 14 às 20 horas. Não perca essa chance de entrada franca.